Oi gente, eu sou a Luana e sejam muito bem-vindas ao Tudo em Mais Dupla Sim, é isso mesmo que você está vendo, eu voltei a ser morena E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo hoje Porque eu quero compartilhar com vocês o porquê que eu voltei a ser morena Quais foram os motivos que me fizeram atirar o olho do meu cabelo e eu voltei a ser morena Até porque eu sei que apareciam aqui alguns vídeos e muitas pessoas iriam perguntar, iriam querer saber porquê e tudo mais Então eu resolvi gravar esse vídeo já pra tirar as dúvidas de todo mundo ao mesmo tempo Quando eu fiquei morena, que foi quarta-feira passada, faz uma semana hoje, que eu estou gravando esse vídeo na quarta Então faz uma semana que eu pintei meu cabelo, que eu tirei o loiro E eu compartilhei lá no Instagram em primeira mão, então se você ainda não nos segue por lá, nos siga Que é arroba Tudo em Mais Dupla, nós passamos todas as novidades por lá, antes de vir pro canal a gente sempre passa lá Então nos acompanhem por lá, eu falei lá no story que eu ia fazer uma mudança e tal, o pessoal foi acompanhando E aí eu apareci morena, nossa, mais morena do que nunca E lá na legenda da foto eu falei algumas coisas básicas, o que eu tinha feito, tal no meu cabelo Mas eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar melhor pra vocês o porquê, os motivos e tudo mais Então assim, a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que eu não voltei a ser morena porque eu não gostei de ser loira Pelo contrário, eu amei ser loira, eu amei a minha fase loira Curti muito essa fase, tirei muita foto, gravei muito vídeo, super aproveitei o cabelo Porque ser loira foi uma coisa que eu sempre quis Então eu aproveitei bastante esse tempo, eu fiquei quase um ano loira, fiquei 10 meses, então foi um tempo considerável Deu pra aproveitar bastante essa fase e eu não me arrependo de ter feito o procedimento Eu sempre tive curiosidade de saber como era ser loira, como eu ficaria loira e tal Então eu fiz porque eu realmente queria, queria saber, queria viver essa fase da minha vida Eu adorei o resultado, gostei muito mesmo Só que foi ficando loira que eu descobri que eu nasci pra ser morena Vocês sabem, quem acompanha o canal desde o início, sabe que eu nunca tive medo de mudar meu cabelo Então desde o início do canal eu tive vários cabelos diferentes Então quando eu comecei o canal eu tinha o cabelo bem compridão, assim, pela bunda Ele era enorme E aí de uma hora pra outra, de uma vez só, eu cortei pra cima do meu ombro Então eu tirei, tipo, muito cabelo mesmo E apareci o cabelo curtinho Aí depois eu deixei ele crescer em uma altura média E depois eu fiz o ombre hair, só que só bem de leve, assim, só pra iluminar Aí depois eu deixei crescer mais e fiquei loira, bem loira, né, como vocês viram E aí agora eu tirei, né, o loiro e botei a ser castanha Essa cor que tá aqui é a cor natural do meu cabelo, que seria a cor natural, né, que é um tom de castanho Eu pedi pra Manu, a mesma cabeleireira que me deixou loira, ela me deixou morena de novo A Manu é sempre ela que cuida do nosso cabelo, meu e da Rai Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo nesse vídeo Caso você seja aqui da cidade, quer fazer uma avaliação do seu cabelo com ela ou algum outro procedimento Entre em contato porque ela é incrível, eu garanto muito o trabalho dela pra vocês Então se você quer mudar o seu cabelo, eu indico a Manu na mansão de vida Além de voltar a ser morena, eu também cortei meu cabelo Vocês podem perceber que ele tá mais curto, tá na altura do meu seio Ele tava na minha cintura Eu sei que tem muitas pessoas que estão sofrendo agora e tal Que não queriam cortar seu cabelo e tudo mais Tavam gostando do meu cabelão Só que, gente, eu não tenho dó de cortar o cabelo Nunca tive, não tenho medo, nada disso Eu amo mudar Então, como eu tava falando, quem que eu pôr meu canal desde o início Eu vi que eu sempre mudei meu cabelo Eu nunca fui apegada, assim, à minha aparência Então eu sempre mudo, mudo, mudo Provavelmente, daqui a um tempo eu vou mudar de novo Seja cortando... É claro que ele ia aparecer nesse vídeo De jeito nenhum trem É claro que ele ia aparecer aqui Provavelmente... Ô, senhor Então, provavelmente, daqui a um tempo eu apareça com outro cabelo Seja cortando mais ou fazendo algum outro procedimento Não sei, mas eu sempre gosto de mudar E sempre vou mudar Mas como eu falei, fui ficando loira Que eu descobri que eu amo ser morena Apesar de ter gostado muito de ser loira E ter super curtido a fase Eu comecei a sentir falta de ser morena Porque eu acho que o cabelo escuro destaca mais o meu rosto A minha pele e tal Então, com o tempo, eu fui percebendo algumas questões Que me fizeram querer voltar a ser morena Então, eu tomei a decisão e voltei a ser morena Além dessa questão de eu querer voltar a minha cor natural Existiram também outros motivos pelo qual eu decidi Deixar o loiro pra trás Eu sempre achei o loiro muito lindo Muito incrível Olha as mulheres com o cabelo loiro Eu achava elas maravilhosas Só que, infelizmente, eu achei que o meu cabelo Não adaptou tão bem, assim, ao loiro Diferente da Rayana Pra vocês verem como é curioso isso Porque nós somos gêmeas Temos a mesma genética Nosso cabelo é muito parecido, muito igual E o loiro no cabelo dela ficou muito mais bonito E o cabelo dela ficou muito mais saudável do que o meu E nós duas percebemos essa diferença O cabelo da Ray tinha um movimento diferente Ela tinha uma textura diferente Enfim, o loiro adaptou muito bem no cabelo dela Diferente do meu Apesar de ter gostado muito do resultado Ter curtido muito Eu achei que o meu cabelo, o meu fio Não adaptou tão bem ao loiro Eu tive os cuidados normais com o meu cabelo Em todo esse tempo que eu fiquei loira Cuidei com produtos específicos Com produtos corretos Eu sempre tava indo no salão Pra fazer hidratação Pra fazer tonalização Então a Manu sempre cuidou muito bem do meu cabelo Não foi por falta de cuidado Eu sempre estive cuidando muito dele Ele era um cabelo saudável Só que ainda assim eu senti que ele não tava 100% É claro, gente, isso é normal A descoloração, ela prejudica um pouco o fio Deixa o cabelo um pouco mais fino Mais delicado Então tem que ter um cuidado maior sim Isso é normal Não existe você fazer uma descoloração O cabelo ficar 100% ok Porque não vai ficar Tem que cuidar mesmo Só que eu percebi que o cabelo da Rai Ela tinha muito mais facilidade pra cuidar E pra ter resultados bacanas com os cuidados do que eu Então a gente começou a perceber que havia essa diferença E eu entendi que não era falta de cuidado Ou que não era um procedimento que foi feito errado Eu simplesmente achei que meu cabelo não adaptou ao loiro Então eu preferi Apesar de eu insistir na verdade Eu fiquei 10 meses com o loiro Porque eu gostei muito do resultado Mas aí quando eu percebi que meu cabelo ia danificar muito Eu resolvi voltar a ser morena É por esse motivo que eu nunca trouxe aqui no canal Um vídeo dos meus cuidados com o meu cabelo loiro O que eu fazia com o meu cabelo loiro e tudo mais A gente não trouxe esse vídeo pro canal Porque realmente eu não tinha nada assim Extraordinário pra compartilhar com vocês Do que eu fazia ou do que a Rai faz A Rai ela tem os cuidados normais Que sempre recomendo, né Ter como descolora o cabelo Então eu nunca trouxe esse vídeo Porque eu acho que eu não tinha um conteúdo útil Sobre o assunto pra trazer aqui pra vocês Mas quem sabe a Rai pode trazer esse vídeo aqui pro canal Porque a Raina continuou sendo loira Então isso é uma novidade no canal Vai ter uma gêmea loira e uma gêmea morena Porque a Rai continuou sendo loira Ela não pretende tirar o loiro tão cedo Porque ela gostou E gente, por incrível que pareça Por nós sermos gêmeas Sermos muito parecidas O loiro ficou mais bonito nela do que em mim Isso é uma coisa assim muito engraçada A gente tava conversando sobre isso esses dias Que mesmo sendo muito iguais Ainda assim a gente achou que o loiro destacou mais nela Combinou mais com ela do que comigo Então ela resolveu continuar com o cabelo Ela não, né Quem sabe lá na frente ela volta a ser morena Mas por enquanto ela vai continuar loira E talvez ela traga esse vídeo Sobre as dicas pra cabelo loiro Mas não será eu Porque eu já não sou mais loira O procedimento que foi feito no meu cabelo agora Pra eu voltar a ser morena A gente tirou aquele loiro e tal Então foi utilizada uma tinta específica Da cor que eu escolhi e tudo mais Só que a gente não tirou totalmente o loiro A gente deixou algumas mexinhas Bem fininhas Pra dar um glow no cabelo Não deixar aquela cor chapada Porque eu não queria assim Tipo que eu jogasse uma tinta no meu cabelo E ela ficasse castanha Eu não queria isso Eu queria que ele ficasse com movimento Ficasse com uma cor legal e tal Então a gente conversou Eu e a Manu conversamos E ela deu a dica De deixar algumas mexinhas loiras Bem fininhas Só pra dar esse contraste de cores no meu cabelo Não ficar aquela cor chapada Sabe? Então a gente fez E eu amei o resultado Eu achei que ficou muito bacana Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Aqui no vídeo Mas mais nas pontinhas do meu cabelo Dá pra ver que tem um pouquinho Uma cor um pouco mais clara Mas na foto que eu postei no Instagram Lá Dá pra ver bem certinha Essa questão das cores E como que ficou Então se você quer ver melhor O resultado do meu cabelo Vai pro Instagram E confira essa foto Eu vou deixar o link da foto Aqui embaixo também No box de informações Então a Manu fez exatamente Como eu pedi Eu falei que eu queria voltar A ser morena Mas que eu não queria Ficar aquela cor fechada E tal Então ela conseguiu Um resultado incrível Quando eu me olhei no espelho Eu falei Meu Deus Eu nasci pra ser morena E fiquei super feliz com o resultado E eu quero aproveitar esse vídeo E agradecer a Manu Por ela sempre acatar As minhas ideias Os meus desejos As minhas loucuras E a Manu Eu quero fazer isso E ela faz o meu cabelo Sempre fica como eu quero Então eu agradeço muito A Manu pelo carinho Pela paciência De eu sempre querer mudar E eu amei o resultado Espero que vocês tenham gostado também As opiniões Tanto aqui no canal Quanto no Instagram Sempre se dividiram Sempre tinha pessoas Que me amavam loira E pessoas que não gostavam De mim loira E isso é muito engraçado Porque é tudo que isso De perspectiva De gosto Enfim Eu me amei das duas formas Com o cabelo mais claro Com o cabelo mais escuro Mas acho que eu prefiro mesmo O cabelo mais escuro Para mim Independente das opiniões E tal Da que a galera acha É claro que a opinião É sempre importante Para a gente se sentir Confiante E tudo mais Mas independente De qualquer opinião Eu gostei muito Das duas fases Que eu vivi com o meu cabelo Outra coisa Que eu esqueci de falar Em relação ao meu cabelo Que além de fazer De escurecer ele Eu cortei Ele é mais curto O corte Não foi um corte reto É um corte com pequenas camadas Camadas leves Então ele está um pouco Desconectado As pontas O que eu achei incrível Eu gostei muito Do movimento que dá no cabelo Eu também fiz uma franja Que ela está na altura Do meu queixo Olha Fazia muitos anos Que eu não tinha franja Meu cabelo sempre foi inteiro Comprido Então eu resolvi fazer Essa franja Para dar um movimento Também no cabelo Porque eu gosto De usar o cabelo jogado Então fica super legal Então eu pedi Para dar uma outra franja Também Estou gostando muito De usar essa franja E essa foi a mudança Que eu fiz no meu cabelo E eu quero aproveitar Esse vídeo Já que eu estou falando aqui De cabelo De mudança De aparência Eu quero aproveitar E conversar com vocês Sobre um assunto rapidinho Antes de se encerrar Que eu recebi Muitas mensagens Desde que eu postei A foto com o meu cabelo De mulheres falando assim Ai Arun Eu queria tanto mudar também Mas eu não tenho coragem Ai eu estou tantos anos Querendo fazer algo diferente Seja ficar loura Ou ficar morena Ou cortar E eu não tenho coragem Me dá dicas De como é que você muda E gosta do seu cabelo Quando você muda E tudo mais E gente Eu comecei a pensar sobre isso E eu acho que eu sempre gosto Das mudanças que eu faço Justamente porque Eu não tenho medo As vezes eu fico De cara Chocada Com o tanto que as mulheres Têm medo De mudar a aparência De mudar o cabelo De mudar qualquer coisa Até de mudar uma maquiagem De usar um batom diferente As mulheres elas acabam Se fixando E se prendendo tanto A imagem De todo dia delas Que quando elas fazem algo diferente Elas se sentem estranhas Ou acabam não gostando Ou querem voltar Para a imagem De sempre E tem que cuidar com isso Porque eu acho que a mudança É importante Sabe Mudar É muito importante Para a autoestima Sabe quando você se olha No espelho E você já está cansado Da sua aparência Que você olha E pensa assim Nossa Mesma cara Você se arruma E parece que você não fica Tão bonito Quanto você gostaria Ou você arruma o seu cabelo E parece que não está tão legal Sempre quando eu começo A entrar nessa fase Que eu me arrumo Meu olho no espelho E pensa É, ok Eu já penso Opa, está na hora de mudar Está na hora de fazer alguma coisa De mudar, sei lá Um cabelo Fazer um corte diferente Fazer uma química diferente Ou sei lá Mudar uma maquiagem Trocar o meu batom Sei lá Porque às vezes a gente acaba Caindo na rotina mesmo De sempre se arrumar Todos os dias Da mesma forma E isso acaba Meio que acomodando Assim A nossa autoestima Então é super importante Sempre mudar E a dica que eu dou É faça Faça sem medo Cabelo, gente É uma coisa que cresce É uma coisa que dá Para consertar É uma coisa que muda, gente Então assim Não se apegue tanto assim Sabe A sua aparência Ai meu Deus Nada pode mudar Meu cabelo tem que ser assim Para sempre A minha maquiagem Tem que ser assim Para sempre Não se apegue a isso Porque mudar é muito importante Você vai ver que Quando você finalmente Tomar a coragem A atitude De você mudar o seu cabelo Fazer aquilo que você vê Naquela foto E que você acha tão bonito E você faz em você Você toma a sua coragem Você percebe que isso vai fazer Muito bem Para a sua vida Para a sua saúde Para a sua autoestima Para os seus pensamentos Para os seus sentimentos Então é por isso Que eu sempre gosto de mudar Porque isso traz coisas boas Para mim Então eu super aconselho você Se você está com vontade De fazer algo Faça E sabe Quando você mudar Busque curtir essa fase Busque viver Essa nova versão de você Porque as vezes As mulheres Sei lá Por exemplo Ah, sempre querem cortar o cabelo Aí vou lá Eu corto o cabelo curto Ai meu Deus Nossa O mundo acaba Eu cortei o meu cabelo Eu quero que o meu cabelo cresce de novo Não sei o que Não sei o que Gente, calma O cabelo cresce de novo Curta essa fase Se você cortou o seu cabelo Não fique se martirizando Ai, cortei Tô com saudade do meu cabelo comprido Porque não sei o que Não sei o que Gente, curta a fase O cabelo curto, sabe Se ache linda Vai para dentro dos pés E faz penteados diferentes Enrola, lisa Sei lá Muda a tua aparência Para você se sentir bem Curta essa fase Sabe Não fique se prendendo A mesmice de sempre Muitas mulheres Quando mudam a aparência Não conseguem gostar Da novidade Porque elas estão condicionadas A sempre usar a mesma aparência A sempre usar o mesmo cabelo Com a mesma cor Do mesmo jeito A mesma maquiagem A mesma roupa Então você acaba se condicionando A uma imagem Sem dificuldade de mudar Então você tem que ir aos poucos Fazendo as mudanças Para que você perca esse medo E consiga sempre que você tiver vontade Você mudar e gostar do resultado Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quis realmente gravar Para esclarecer as coisas Porque eu sei que muitas pessoas Ficariam em dúvida e tal Então eu já resolvi gravar E contar tudo para vocês De uma vez só Deixe aqui embaixo Sua opinião O que você achou Se você me prefere loira Ou se você me prefere morena Eu vou amar saber a opinião de vocês E se você quer mudar Fazer alguma coisa diferente Conta aqui embaixo Também nos comentários Que assim às vezes As outras mulheres Aqui do canal Podem te ajudar Com dicas e tal Te fortalecer Para você finalmente mudar O que você quer mudar Reforçando mais uma vez Vão para o Instagram Conferir as fotos Porque já tem várias fotos lá Minhas? Morenas? Então vão lá conferir Para vocês verem o resultado Bem certinho Porque por falta Eu vou enxergar melhor Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá Tchau